É, e a Donnie soltou os melhores dos melhores time 2, tá? O outro time era esse aqui, ó. Agora, se liga nessa seleçãozinha que eles botaram aqui. Tem Mbappé, Lewandowski, Messi, Rashford, Garricha. E vamos ver o que Donnie vai trazer nessa reta final do F23 pra gente. Convenhamos que não foi tão empolgante assim, não é mesmo? Mas eu vou botar aqui o Lucas Moura, porque o Neymar tem várias cartinhas boas. E, rapaziada, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Por que eu tenho falado isso? Forlã é uma boa, hein? Porque o IFC tá chegando, falta menos de 12 ou 13 dias. Falta... Uh, Pelé 99, tá? Dá até aquela empolgação no coração. O IFC tá chegando, tá muito próximo. Então, pra você não perder nada quando eu lançar, quando eu começar as séries aqui no canal. E você receber notificação dos vídeos, se inscreva. Deixa o like, tá? Às vezes... Uh, Little Couto, mano, acabou de se transferir, mano. O Coutinho foi jogar no Qatar, mano. O Coutinho, eu gosto muito de você, mas não dá. Mas, enfim, boa sorte pro Little Couto. Boa sorte, que ele jogue bem lá, vai. E vem pro Vascão depois. Mas, rapaziada, não perder nada. Pra você não perder nada, faça isso, tá? Se inscreva. E se você já tá inscrito, com o sininho ativado, deixa like. Começa a deixar like nos vídeos. E aí o YouTube vai entender e vai lançar os vídeos pra vocês, tá? E aí, mano, a gente vai junto pro IFC. Esse início é bom, tá? Esse início aqui foi maravilhoso. Esse time aqui tá prometendo. Pelé, 99, Coutinho. E a gente tem um Córdoba, 97. Que isso, mano? Olha. Estamos com um time que é interessante. Alaba, Alaba, vem. Se a gente conseguir um lateral direito bom... Ok. A tal não é ruim. E um lateral esquerdo também legal. Hum, bem interessante. E um goleiro chave pra fechar aqui com tudo? Faltou goleiro, vai. Faltou goleiro. Mas, enfim, faltando um goleiro, meio campo central e até um ponto à direita. A gente tem um time já bem encaminhado. É torcer pro banco de reserva. Ser bom. Lurris, 87. Beleza, pelo menos tem entrosamento. Agora, a gente tem aqui outro zagueiro bom. A gente tá bem de zagueiro. Nosso negócio é no meio campo. A zague está fechadinha. A zague está fechadinha. Vou pegar os melhores aqui, ó. A gente tá bem de zague laterais. Agora é torcer pra aparecer outro meio campo central bom. Apareceu aqui o sissoko. A gente pode tentar trazer ele, né? A gente traz ele e qualquer coisa a gente bota no lugar desse francês. Esse outro francês. Mas, se aparecer coisa melhor, seria legal, né? Deixa eu ver o Vitinho. O Vitinho também é bom aqui, mano, hein? Dá um up. A gente perde em entrosamento, mas ele é bom. Será que não vai vir mais nenhum futsal? A gente começou bem, né, cara? Com coutinho, forlão, um monte de cara bom. E agora dá aquela baixadinha de nível. Lacazette, Bergkamp. E tem um ponto esquerdo. Mas como a gente tem o Pelé, deixa ele fora. Eu vou pegar o Lacazette. Tem mais ou menos, né? Rafael Leão. É, reta final draft. Mais um footstone aí. Pedri, Brandit. Ele é Brão. Ele é Brão. Ele é bão. Até bugou aqui. Caraca, agora teve um up sinistro aqui no meio campo. Um ponto à direita, mano. Tá faltando um ponto à direita. Sério mesmo. Ou a gente vai de Lucas, né? A gente vai, talvez, de Lucas Moura mesmo. Talvez a gente vai de Lucas Moura. Deixa eu pegar o Jota. Mas assim, um ponto à direita ali pra encaixar ia ser lindo. Pô, Insigne faz a direita? Faz a direita. Acho que a gente fecha com ele então, hein? A gente vai de Insigne na direita. Deixa o Lucas titular. Depois ele entra no início da partida. Cara, eu curti. Porque a gente tem o Filipe Coutinho e o Pelé. Coutinho, vocês sabem que é um dos meus jogadores favoritos. Eu tenho muito carinho por ele, velho. Então, assim, eu não vou desperdiçar o Coutinho jogando na posição dele, ganhando três pontinhos de entrosamento. É, eu vou com ele. E aí tem o Pelé ali, né? E, mano, esse time ficou legal, hein? Ficou legal. Acho que poderia vir um ponto à direita melhor. Claro que veio o Insigne aqui que a gente consegue usar, mas é meio que improvisado, inclusive. Ele joga na ponta direita, mas não ganha entrosamento. E isso vai acabar no IFC, pra quem não tá sabendo, né? No IFC, o jogador que tiver posição alternativa, ele aqui, por exemplo, tem ponta direita. Se a gente botar ele na ponta direita, ele vai ganhar o entrosamento. Então, chega logo, IFC. Ia ajudar já muito nesse draft aqui. Mas é isso, rapaz. Agora a gente vai pegar o treinador. Tá? O treinadorzinho. 93, o time vai. A gente já montou times melhores, é claro. Mas é um time bem legalzinho. Parece que tá bem gostosinho aqui. Então, a gente vai pra cima com ele. E na expectativa do IFC, hein? Comenta aí o que vocês querem mais assistir. Mal do Carreiro de Jogadores. Experimentos. Desafios. Draft. Vai ter mulheres também. Vai ser legal. Vai ter pra fazer bastante time diferente, ultimate team. Eu sei que a gente tá na expectativa. Falta pouquinho. Vamos pro jogo. O cara tá com o Alisson, o Zaga braba, o Rodrigo na frente e o atacante. Ele vai mexer nesse time. Não é possível. Bom, Lucas Moura, muito obrigado pelo seu serviço de entrar em campo. Mas o Insigne já vai entrar lá na esquerda. Expectativa de jogo disputado. Pelézinho já sai roubando aqui. Boa, Pelé. E errou. Aí o Coutinho já dando assistência quase. Caramba, a bola sobrou nele. Nossa senhora. Bora, Couto. Já deu tapa lá na frente pro Orlan. Será que pega? Quase que o Orlan pega. Ó, o Lucas Moura tá servindo aqui pro quanto, hein? Boa. Nossa. Que isso? Tá impedido, vai. Vai ser a seta ali, ia ser da hora. Que bola no meio, mano. Acorda pra eu tava atento. Boa jogada. Insigne. Tem o Pelé. Ai, quase que deu certo. Boa, bola no Coutinho, Coutinho, cruzamento. Vai Insigne. Quase gol contra, mano. Bora. Pelézinho na cabeça, será? Ai, ai, ai. Tá chegando. Dá uma girada aqui. Tem uma giradinha de novo. Boa. Que falha tomamos. Nossa, boa. Rapaz, ele expulsou o jogador deles de uma falta ali, nada a ver. Tá com a menos. Beleza. Melhor pra gente. Boa bola. Boa bola. Tô com o Tinho marcado aqui. Ô, louco. Boa jogada. Vai, Pelé. Ah, Pelé. A zaga dele tá boa, mano. Os zagueiros ali dele tão fechando bem. Olha a sorte também, hein. Vou te contar, hein. Tomamos, tomamos. Um a mais. Tomar um gol do Borin, improvisado no ataque. Que beleza, hein. Vai, Coutinho. Tenta ganhar aí. Nossa senhora. Toma. Que presente, hein. Que presente. Um a um. Calma, calma. Tô com aquecendo ainda. Ó o Coutinho. Jogada do Coutinho, mano. Polã. Oxe, não é pênalti, não? Que isso. Coutinho. Jogadaça do Coutinho de novo, mano. Tá jogando muito. Tô louco. Tô louco. Nossa. Que jogadaça do Insigne, velho. O atal completou. Dois a um. Boa jogada. Nossa, que tirada, hein. Ó o Forlanzinho. Tem espaço. Ai, 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 mano. Não consigo botar pro lado ali. Nossa, quase cortamos. Boa jogada. Boa. Jogadaça do Coutinho de novo. Ah. Boa bola pro Pelé, que tá um pouco sumido, né. Aí vai fazer, né. O goleiro saiu que nem uma... Um posca tonta. Toma. Três a um. Vai passar de novo o Forlanzinho. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Aí toma. 4x1. Pelézinho faz o nome dele. O cara desistiu. Desistiu, mano. 4x1 ele foi embora. Bom, rapaziada. É isso, hein. Reta final total do Feio 23. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa especial nesses últimos vídeos ainda. Tamo junto e até mais.